Música 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 Salfreiro Música Ô catinha de sovato Tê a coisa, só tarumpum O tempo de hoje é andando de ônibus Música Música Os ônibus de Minha de Mossoró são até bons, mas quando é sábado e domingo, a gente leva um castigo nas paradas de ônibus que faz dó. A gente passa uma hora esperando o ônibus para passar um. Uma vez, no dia de domingo, eu fui para a casa da minha irmã e esperei o Boa Vista de uma da tarde às quatro da tarde. Desisti e voltei para o Alto São Manel. Não tinha ônibus. Foi uma briga maior do mundo lá em casa. O Antônio perguntou, cadê o seu irmão? Não, não fui não, porque o ônibus não veio. Eu ia de pés. Ele pensou que era mentira a minha, mas aí um dia eu fui mais ele. Ele sofreu do mesmo jeito de mim. Ele disse, mas bem que você disse que a gente sofre mesmo. Ele disse, não, não é mentira. Quando eu entro, ele disse, motorista, porque essa demora já está com duas horas que eu estou esperando o ônibus, três ou quatro, depende da hora que eu estou. Aí ele disse, não, eu estou passando normal. Eu digo, de jeito nenhum. Aqui você está passando de duas em duas horas. Eu estou sabendo matemática, viu? Antigamente os ônibus tinham acionado, mas eu não tenho. Não tem mais nem assento no ônibus, o povo está andando em pé porque os ônibus estão rasgados os assentos. Não todos. É sério. O ônibus de linha do Belo Horizonte, as cadeiras atrás estão todas rasgadas. Ninguém se sente, anda todo mundo assim. E na hora de 12 horas do dia que não tem cristão no mundo que aguenta. O ônibus quente pegando fogo. E a gente vê no ônibus aquele jovem tudo achando graça. É no telefone, é no Facebook, é não sei em que. E escreve em cadeira. E é uma gritalhada. E é um chama-chama. E menina, não tem muito que aguenta. Parece assim, aquele pau de arara antigamente quando viajava. Um dia eu peguei o ônibus de 11 horas da manhã para ir para o centro. Já tinha uns meninos amundiçando dentro do ônibus. Aí quando eu voltei de uma hora, as mesmas criaturas vinham dentro do ônibus naquelas horas. Eu acho que eles não deram cedo para alunçar não. Será que é contratado, hein? Deve estar ganhando muito bem. 7 da manhã, de 11 e de 1. Não tem quem aguenta andar nesses ônibus lotados. Uma pintura muito grande. O povo batendo um no outro. Quando levanta o braço, a catinha é de sovato. Quando a gente pensa que não, a catinha é de peido. Quando pensa que não, leva a catovelada. Quando pensa que não, leva uma empurrada. Eu já estou para andar de pés. E o pior é que quando a gente está ali na parada de ônibus ali da ponte. Quando vem subindo o alto do São Manoel, está no sinal. O motorista para. Aí lá vem correndo naquela rua de mulher lá do centro. Para aí, motorista. Dá tempo aí, sobe aquela cachorrada. Quando chega onde é o Cebozão, para o motorista. Andou em... O que tempo, minha gente? Só foi atravessar a ponta de ônibus. O pneu não deu nem uma rodada. Aí vai, ele para. Aí o povo desce. Quando chega ali, não sei como é o nome daquele posto. Outro está parado. Aí o motorista se encabula, minha gente. Pelo amor de Deus. A gente entra de 10 horas, na subida da ponte, chega em casa de 12. O ônibus parado, não parado. Ando do ônibus sair direitinho, já pede parada de novo. Quando o ônibus para lá onde ela quer, e ela vem sentada, esperando que o ônibus pare. O ônibus faz... Aí ela, ah, para, eu vou descer aqui. O motorista sai do posto dele e pega no braço dela e bota lá e desce ela para poder continuar. Tem motorista, a gente pede parada na parada de ônibus. Eita, um motorista mago mesmo. É sério. Ah, infeliz. Acabar... Não, gente, viu? Quando vê, quer ver, aí bota o barco para frente e o Zé ficando tudo nas paradas. Agora se fosse uma novinha mostrando as coxinhas, aí ele não está, faz... Aí parava. Aí o povo engancha na roleta dos ônibus, aquelas mulheres bem maguinhas, fica... Chega, motorista! Chega, motorista, estou empancada! O povo do motorista vai ter que diminuir a carreira do ônibus, o pará... Para passar aquela pessoa. Minha gente, era para ter um ajudante do motorista. Para ajudar o motorista. Olha, já tem havido assalto, é sério. O senhor Geraldo, que mora lá perto de casa, disse que assaltaram ele lá na... Como é o nome? Sumaré. Por quê? Porque ele é assalto. Se tivesse um cobrador, o cobrador ajudava o motorista. Não, muita falta de óptica. Ei, o assaltante que assalta o ônibus... Poderia ser um cobrador que não está trabalhando. Quando ele não está trabalhando, vai e assalta quem está. Agora, antes de terminar, porque já vai dar cinco horas, já são quatro e meia. Se eu chegar lá de cinco horas, eu vou sair de sete. Então, eu vou mandar um alô para os motoristas. Ei, uns bichinhos. Quando eu vou gravar, eles dizem, Danirene, mandam um alô para a gente. É, querendo. Motorista, meus bichinhos. Tchau. E vou lá para a parada pegar o ônibus. Manda sugestão de tema. Na próxima... O quê? Na próxima... Sei lá. Nós estamos em Fortaleza e que estamos na praia de Irassema gravando coisas. Då é a galera, Charlie, Forky e Anders Chandos. De fica a vida bairde a cadastro.